Eita, tarefa difícil esse negócio de ser feliz. E simplesmente, não tentamos ser felizes de forma realista, sem buscar o falso ideal de felicidade que nos mostram na TV e nas redes sociais. Ser feliz é tão simples, gente. Nós é que complicamos. E eu me incluo nessa. É verdade. Já pensou que a felicidade pode estar naquele pedacinho de chão conquistado com tanto suor? Naquele café fresquinho, com pão de casa, sentado à beira de um fogão, a lenha com a família reunida em volta à mesa? A felicidade também pode estar no cansaço das pernas ao final de um dia produtivo de trabalho. O que desejo, com esta reflexão de hoje, é incentivar você a olhar mais para as coisas que você tem, que você tem nas mãos, e encontrar a felicidade que mora nas coisas simples.